Olá bebe malta, hoje é dia de correio, portanto hoje recebi aqui mais um correio vindo do estrangeiro, desta vez vindo da Alemanha pelo meu amigo René, ou Ren, deve ser René não é? Tipo francês. Portanto tenho aqui uma encomenda com coisinhas muito porreiras, não tem assim grande espessura como podem ver, no entanto tem aqui umas coisinhas bem fixe que vão servir para fazer mais uns vídeos. Vamos então já passar aqui a abertura, sem estarmos aqui a perder mais tempo. E portanto, aqui temos as coisinhas todas. Pois é mal, temos aqui então as coisinhas todas que o René me enviou. Portanto, vamos aqui começar com o de baixo, que é aquilo que eu estou mais preocupado com isso. A cadraneta, novamente o maior cadraneta a uma do FIFA 365, já espero que tenham visto o meu vídeo que eu fiz sobre a cadraneta que veio da Suíça. Desta vez em cadraneta a uma, não vem aqui com o Cromes, ela está aqui dentro. Eu depois vou deixar para o resto. Em termos de estado, como podem ver, veio um bom bocado amarrotada. Ai ai René, René, René. Precisava ter protegido isto um bocadinho melhor. Mas também não faço intenções de usá-la para as minhas coleções, foi só mesmo pela piada. Podem ver, tem aqui o preço na Alemanha e na Áustria. 2,5€. Portanto, vamos pôr aqui de lado. Depois, temos aqui... Vamos aqui continuar ainda nos Cromes. Portanto, aqui, podem ver aqui 40 stickers, portanto, 40 Cromes por 4,5€. É um multi-pack que vem com 8 saquetas, podem ver estes Cromes, são gigantes. É do tamanho de uma carta, cada Crom. Portanto, podem ver aqui, é um multi-pack. Nós temos por cá os blisters, que é tipicamente aqueles com 10 saquetas. Eles têm por lá os multi-packs. Acho que também têm blisters, mas foi isto que o René encontrou para mim. Os multi-packs. Mais. Depois temos aqui uma revista alemã, a Just Kick It, que saiu há para aí uma semana, se não me engano. Eu era capaz de dizer aqui. Tem aqui o preço, podem ver, 3,5€. Depois diz aqui que é a revista número 12 de 15, portanto, dezembro de 2015. Esta já conta como dezembro. E claro, o que interessa não é a revista em si, porque eu não percebo a mão. Não me interessa nadinha a revista. Posso dar uma vista de olhos, mas nada especial. O que me interessa, claro, são aqui os exclusivos que ele traz. Que é o Neuer, Ronald e Neymar Limited Edition. Portanto, podem ver mais duas saquetas, que obviamente vão ser abertas. E depois temos aquilo que, provavelmente, aquilo que mais me interessava, que são os blisters 5 saquetas com mais uma carta edição limitada. Principalmente esta, peguei mesmo na certa. Que contém Wayne Rooney. Vem logo aqui. É a única... Os únicos blisters que vêm com as cartas edições limitadas à amostra. Portanto, é possível escolher aquilo que queremos. E obviamente que pedi ao meu amigo René para me escolher as melhores. Aliás, eu disse quais é que era, porque ele não percebe muito de cartas. Portanto, diz-lhe para me mandar vir 4 delas, que eu acho que são as mais complicadas de arranjar. Portanto, esta é de certeza que é a mais complicada. Wayne Rooney. Bem complicadinho. É porque é o único sítio onde sai esta carta. E então, é sempre logo o primeiro a esgotar. E eu pedi-lhe para me arranjar. E ele arranjou mesmo a ajuste. Eu disse que foi o último que conseguiu o encontrar. Portanto, temos aqui Wayne Rooney. Depois temos aqui outro. Tiago Silva. Não é assim tão difícil, mas também não é fácil de arranjar. David Luiz, que é quase tão difícil como o Wayne Rooney. Podem ver aqui, temos aqui o Afro. É o sneak preview, como se costuma dizer, é o trailer. E, por fim, o Huntlaar. Que era uma das possíveis cartas que podia ter saído naquelas aberturas que fiz dos produtos vindo da Holanda. Mas, infelizmente, não me saiu. No entanto, vem aqui. Portanto, uma carta de edição limitada. Podem ver, tem aqui o preço. 4,90€ por 5 saquetas. Portanto, é basicamente o preço de 5 saquetas. Mais, mas como oferta, uma carta de edição limitada. Portanto, hoje foi isto. Podem ver. Portanto, malta. Foi isto. O Melday de hoje. Como se costuma dizer em inglês. Melday. Portanto, obviamente que vou fazer aqui uns vídeos. Vou fazer aqui um vídeo só para os cromos. Que é aquilo que se calhar interessa a muitos de vocês. Que são aficionados mais de cromos que de cartas. E, claro, pois vou fazer um vídeo aqui. Vou abrir aqui a revista e as saquetas. E ver as edições limitadas. E, depois, um vídeo para cada um destes blitzers. E, mal posso esperar para que isso aconteça. Portanto, malta. Fico à espera que me acompanhem aqui nestas jornadas. Que vão ser bem porreiras. Pelo menos para mim. Mas, espero que vocês também gostem de assistir. Portanto, adeusinho, malta. E, até ao próximo vídeo, ok? Tchau.